Quando surge o Palmeira Palestrina, aqui estamos no segundo encontro de palmeirenses de Santa Cruz do Rio Pardo, graças ao Babus Palestra Clube. E hoje, esse encontro de palmeirenses fantásticos e o assunto é óbvio, né? O que precisa para o Palmeiras ser campeão brasileiro de 2023? Já que o Dom já falou tudo, cola com a gente. O que precisa para o Palmeiras ser campeão brasileiro? Rapaziada, estou aqui com o Hugo. Pergunta simples, o que o Palmeiras precisa para fazer para ser campeão brasileiro? O que mais fez nos últimos 3, 4, 5 anos, que é jogar firme, manter o apoio, o Abel Ferreira, o elenco do time que está jogando para cá. Se manter o que tem feito nos últimos anos, vai ser campeão, não tem o que fazer. É isso, vamos pra cima. Tem que ganhar do Fortaleza lá, ganhando do Fortaleza lá é campeão. É isso, vamos com tudo. Galiano, o que o Palmeiras precisa fazer para conseguir ser campeão? Bom, é se preocupar com o nosso time, se preocupar com o nosso jogo, com os nossos adversários que nós vamos enfrentar pela frente. Esquecer os resultados aí que possam vir a favor ou contra, porque você tem que estar concentrado no seu jogo, na sua decisão. Então, se tirar esse foco, pode complicar lá na frente. E continuar com esse foco aí, a gente tem ganho. Tonhão, você que foi multicampeão com o Palmeiras, o que precisa para o Palmeiras ser campeão brasileiro de 2023? Eu acho que está bem, está chegando. O Palmeiras está muito apertado, tem basicamente cinco times aí, tentando conquistar aí, com chance de ser campeão. Com certeza o Palmeiras aí, eu acho que o Abel vai comandante, vai chegar para ser campeão. É questão de tempo, né? E os gols começaram a sair, o Rona começar a fazer, o Henrique também vai começar a fazer mais gols também, como está fazendo. Acho que nós vamos chegar. Vamos levar, estamos juntos. Claudecir, o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro? É continuar o ritmo que está, né? Agora conseguimos ter a vantagem aí e continuar jogando da mesma maneira. É um time bem compacto, um time bem ali intenso e já tentar fazer os gols já no primeiro tempo. Claudecir, é momento de olhar para o Botafogo e dar uma secadinha ou não, velho? Olha para o Palmeiras, o Palmeiras tem que fazer a sua parte só e esquece o resto. Exatamente, esquecer o resto, o Palmeiras fazer a sua parte, é entrar dentro de campo e ir em busca da vitória. Acho que esse é o objetivo, pensar somente no Palmeiras e na vitória e deixar o Botafogo de lado. Grande Osmar, tenho duas perguntas para fazer para você. Primeira, o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro? Olha, na minha opinião, o Palmeiras conseguiu um feito maravilhoso, agora é detalhes, são agora praticamente, todos os jogos são finais, é finais, entrar como tem entrado todos os jogos e os detalhes aí que vão fazer a grande diferença, mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai ser campeão. Agora a pergunta chave, qual cambalhota é a melhor, a sua ou a do Rony? A minha, com certeza, o Rony copiou de mim. Copiou, é isso mesmo. Verdade, mas é um grande jogador e eu fico feliz que sair no futebol não pode acabar, alegria, além do gol, tem a cambalhota que eu me lembro que na época a torcida ficava esperando também a cambalhota. Sempre, sempre. Mas, Rony, a melhor cambalhota é a minha, viu? Falou, o cara falou, hein? Skitter, amei esse microfone, cara, como você está profissional, olha isso. Seu Bento, sou seu fã, mais uma vez. Velho, é o seguinte, cara, esse microfone sensacional aqui do Skitter. O que o Palmeiras... Cara, hein, mano, isso é cara, hein? Custa mais ou menos R$18,90 na Praça da Sé. Ô, Bento, o que o Palmeiras precisa fazer pra ser campeão brasileiro, velho? Ah, eu acho que tem que somar aí nos próximos quatro jogos, no mínimo, três vitórias. Eu acho que dá. Se perder uma, dá? Eu acho que dá, porque os outros também não vão ganhar. Essa é a minha conta aí. Seu Bento acaba de zicar o Botafogo, avante palestra. Seu Bento acaba de zicar o Botafogo, avante palestra. Seu Bento acaba de zicar o Botafogo, avante palestra. Quando surge... E... Libertadores, eu sou tri... Rapaz, eu sou tri... Rapaz, eu sou tri... Rapaz, eu sou tri... Rapaz, eu sou tri... Ele é o galalho... Os porfeitos do patamar... O... Quando surge... Ao viver de polente... O gramado é que a luta o aguarda... Sabe quem é o que vem pela frente... Da natureza do velho notarda... E o palmeiro é da toda partida... Transformando a lealdade em padrão... Sabe sempre levar de vencido e mostrar... Que de fato é campeão... Defesa que repassa... Linha atacante de raça... Torcina que canta e vibra... Por nós só viver de Deus... Quem sabe ser brasileiro... Oceitando a sua fibra... Palmeiras! 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 Palmeiras!